Vereador, você como uma das pessoas que estão à frente dessa denúncia, quais as expectativas que o senhor tem em relação a essa denúncia feita por você, pelo vereador Elcinho, juntamente com o seu Maurício? A expectativa que a gente tem é que essa denúncia é uma denúncia grave, é uma denúncia de propriedade administrativa e a gente está aqui fazendo o papel da gente como vereador, como representante do povo e a gente espera sim que essa Câmara Municipal de Pedreiras seja atuante, atuante porque é uma denúncia grave, é uma denúncia que envolve o prefeito de Pedreiras, a administração do prefeito de Pedreiras, envolve o irmão e a gente está aqui mesmo para cobrar e fiscalizar. E hoje será realizada aqui na Câmara Municipal a votação? Hoje é a votação e a gente espera mesmo realmente que os vereadores de Pedreiras cumpram com o seu papel.